Música Uma boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras que estão nos assistindo aqui pela TV Osasco e mais um programa, a PM e a Comunidade, que é uma parceria entre a TV Osasco e o CPM 8, através da figura do Coronel Ernesto, que hoje, infelizmente, por problemas de agenda, não pôde comparecer. E vamos, como nós havíamos prometido a semana passada, vamos dar continuidade em mostrar a todos os nossos telespectadores os trabalhos sociais, os trabalhos voluntários que são exercidos por policiais militares, que, inclusive, como foi dito já anteriormente, foi feita uma seleção, aqui no CPM 8, de 23 trabalhos e ações sociais de voluntariado. E desses foram escolhidos oito. A semana passada nós tivemos a oportunidade de vermos três, né, Boyder? E, inclusive, hoje nós vamos entrevistar mais três policiais militares que também trabalham em ações sociais nas suas respectivas áreas onde eles exercem atividade policial. E hoje, como nós estamos vendo, né, cada vez mais as pessoas estão se mobilizando, as pessoas estão se mobilizando para exercer algumas funções na atividade social dentro do voluntariado. Inclusive, a própria Constituição, eu quero deixar isso bem claro para os nossos telespectadores, a própria Constituição de 88, além de ela enfatizar a responsabilidade social como promissa a ser observado pela sociedade, ela também destacou a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos para um Estado democrático de direito. Então, essas ações têm sido vistas de forma brilhante. E hoje nós temos aqui a presença do primeiro sargento, Ricardo Boyd, da primeira companhia do 36, que é em Budas Artes. Só que antes de ouvi-lo, eu queria alertar aí nossos telespectadores para que nos fizessem perguntas no decorrer do programa, para que nós possamos aí interagir com os senhores, através do WhatsApp 95893-5075. Sargento Boyd, uma boa tarde. Boa tarde, coronel. Então, Boyd, você desenvolve um trabalho, eu sei que bastante importante ali em Budas Artes, relacionado ao escoterismo, é isso? Sim. Você poderia explanar a nossos telespectadores que estão nos assistindo, o que vem a ser esse trabalho, como foi desenvolvido, quando que você começou e os frutos que vêm sido colhidos desse trabalho humanitário? Então, o trabalho começou em 1999, 15 de agosto de 1999, é a fundação do Grupo Escoteiro Chavantes. Nós começamos dentro de uma igreja, o grupo já teve três fases, quando a gente começou na igreja, ficamos na igreja durante dois meses, só que um grupo escoteiro, ele acaba exercendo todas as funções dos grupos que tem na igreja, porque ele trabalha todas as áreas de desenvolvimento de um jovem. E aí nós tivemos que sair por alguns problemas dentro da igreja, fomos para uma associação comunitária, e hoje nós funcionamos dentro de uma escola particular, temos o apoio de uma escola particular, o Colégio Elias Arzur, com o apoio da maçonaria, e o grupo já passaram mais ou menos uns 800 jovens durante esses 16 anos de atividades. Várias pessoas trabalham comigo também como voluntários, pais, colegas, pessoas que já foram escoteiros, e ele nasceu de um sonho de criança. Quando eu era criança, eu queria ser escoteiro, mas devido a fatores financeiros, eu sou de uma família muito humilde, não consegui ingressar. Em 1999, eu entrei em um outro grupo, aprendi durante um ano, para depois fundar o Grupo Escoteiro Chavantes. e nós trabalhamos muito com ações de preservação da natureza, apoio aos animais, valorização da vida dos animais, com os jovens, para ele ter essa visão, e procurar deixar o mundo melhor do que ele encontrou. Que faixa etária desses rapazes? Dos 6 anos e meio aos 21. 21 anos. Só que eles são divididos. Dos 6 e meio aos 10 e meio, são os lobinhos e as lobinhas. Eles vivem no mundo de Mogli, o menino lobo que foi perdido na mata e foi criado por uma alcateia de lobos. Aí, quando ele completa 10 anos e meio, é feita uma cerimônia, onde ele é passado para a tropa escoteira, que é dos 11 aos 15, que é o mundo de aventuras. Dos 14 e meio aos 17 e meio, são a tropa sênior, que é o mundo do desafio. E dos 18 anos aos 21, são os pioneiros, que vivem no mundo da távola redonda do rei Arthur. Olha, que bacana. Você poderia explicar aí? E quem inicia, geralmente, na primeira idade, na idade tenra, que é dos 6, 7 anos de idade, eles vão até o finalzinho, até o... É, normalmente, o jovem que inicia com 6 anos e meio, ele fica até os 21, e depois se torna um voluntário dentro do movimento. E o acompanhamento, inclusive, nós podemos ver aqui, nossos telespectadores podem estar vendo agora, aqui um acampamento, né, em 2006, que foi tirada essas fotos. Poderia esclarecer para nós o que se trata? Então, aquele acampamento, aquela foto do acampamento, são acampamentos que têm de dois em dois anos, onde nós temos vários grupos. Aí são alguns eventos dentro do próprio grupo escoteiro, que nós tivemos o aniversário do grupo. Isso é um acampamento de sêniors, que foi feito na cidade de Parelheiros, no bairro de Parelheiros, né. Aí foi no dia da bandeira, dentro do Colégio de Ilhas Arzur, e aí nós estamos organizando já a montagem de barracas num acampamento, eu e os jovens. E é todo final de semana? Todos os sábados, das 9h30 às 12h30, são as atividades dentro da sede. Aí, às vezes, tem as atividades externas, os passeios, acampamentos, excursões, todas com um cunho educativo. Sempre tem um propósito. E as atividades dentro do grupo, elas são realizadas pelos jovens. Eles que falam o que eles querem, e o adulto é um facilitador. Dê um exemplo aí. Por exemplo, no começo do ano, é feita uma assembleia de jovens, e eles têm uma feira de ideias. O que eles querem aprender naquele ano para o desenvolvimento pessoal deles? Tudo tem um propósito. E aí o adulto voluntário, ele facilita para que isso aconteça. E a participação dos pais, desses jovens? É muito importante, porque um grupo escoteiro, ele é um grupo de pais, um grupo de amigos. Não é uma entidade particular. É a maior ONG do mundo, o escotismo. Temos mais de 500 milhões de jovens em todo o mundo. Isso é interessante, inclusive, viu, Boyd, você falar isso para os nossos telespectadores, sobre o escotismo, que é uma atividade muito antiga, dica de passagem. E como começou? Poderia explicar isso aí para nós? Sim, o escotismo foi fundado em 1907, com um gerenal inglês, Baden Powell, que ele, durante as missões da colonização inglesa, das colônias que a Inglaterra tinha, quando ele voltava para a Inglaterra, ele via que os jovens não tinham o que fazer. E ele foi trazendo ideias do que ele aprendia na África, em todos os países que a Inglaterra colonizou, para os jovens. Tanto que o cumprimento do escoteiro, que é com a mão esquerda, foi numa dessas visitas, ele foi visitar uma tribo de Dini Zulu, e o Dini Zulu estava com o escudo na mão esquerda e a lança na mão direita. Aí ele foi cumprimentar com a mão direita, o Dini Zulu deu a mão esquerda. Aí ele perguntou por quê, né? Aí o Dini Zulu disse, quando a gente vai receber um amigo, a gente abre a guarda e salda com a mão esquerda. Então o escoteiro, ele sempre cumprimenta com a mão esquerda. Interessante, né? Que curiosidade aí, para que o nosso telespectador possa aprender essa daí, não é verdade? É interessante. Inclusive, olha, chegando às perguntas aqui, através do nosso WhatsApp, que é importante a gente até repetir, que é o 958-935-75, e o Arnaldo Lemos, final do telefone, 4974, ele pergunta como que os jovens podem proceder para poder fazer essa participação, ter essa participação nesse grupo? Então, é interessante você acessar pela internet a UEB, União dos Escoteiros do Brasil. Aí você vai entrar nesse site, vai localizar um grupo próximo da sua residência. Você poderia repetir o... União dos Escoteiros do Brasil. Isso é importante. Vou colocar no Google a UEB. UEB. E ali você vai localizar um grupo próximo da sua residência, vai visitar esse grupo, o jovem tem que estar acompanhado dos pais, para fazer a sua inscrição. Porque o jovem tem que ser voluntário, não adianta o pai querer e o jovem não querer, porque o escotismo é todo voluntário. Então ele vai ingressar nesse grupo, e ali ele vai seguir a vida dele no escotismo. Ótimo. E a participação aí, como voluntário, nesses grupos? Tem muitos policiais militares? Temos muitos policiais militares, inclusive, já deve ter passado aqui o Capitão Paulino, que tem um grupo escoteiro também. Eu sempre convido meus amigos, ou para participar efetivamente, ou para ir lá fazer uma palestra. Mas no grupo Chavantes, tem alguém fora você no grupo Chavantes? Atualmente, só como pai. Eu tenho um colega que trabalha no primeiro batalhão de choque, na rota, as filhas deles estão no nosso grupo. Olha que bacana, né? É bacana. Então quer dizer que a participação é muito grande, então. Sim. E assim, o escotismo não é um grupo militarizado, mas nós trabalhamos muito o civismo, o respeito ao próximo, acreditar num ser supremo, indiferente de qualquer religião. É um verdadeiro exercício de civismo, cidadania individual, é um verdadeiro exercício. Todas as nossas atividades, nós assistimos a bandeira nacional, saudamos a bandeira nacional, e antes de iniciar a atividade, fazemos uma oração. Agora, vocês têm atividade externa, como você falou anteriormente. Em que consiste essa atividade externa, como por exemplo, na área da preservação da natureza? Dessas ideias que os jovens nos fazem. Eles mesmos... Eles mesmos falam o que eles querem. Mas, por exemplo, aquelas árvores que tem na marginal, entre a ponte João Dias... Olha, isso é interessante. E a ponte do Morumbi, que hoje, por um bem comum, algumas estão tendo que ser tiradas, estão fazendo uma ponte, foram plantadas por escoteiros em 1990. No cemitério do Jardim São Luís também, na região de São Paulo, fizemos um plantio de árvores. E fica aberto a todas as prefeituras que se interessarem, é só procurar o EB, que ela vai mobilizar os grupos escoteiros e nós vamos ajudar a plantar árvores. E conservá-las, né? Conservá-las. Muito bem, Boyd. Inclusive, tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora, a Neide Carvalho, final do telefone, 4177. Tem uma pergunta interessante aqui, que as atividades de jovens, junto à natureza, ela pergunta se auxiliam no desenvolvimento da prática, da caridade, da solidariedade. Sim, porque através das atividades na natureza, o jovem, ele confirma que existe um ser maior, eu não vou fazer nomenclaturas para respeitar todas as religiões, mas ele vai entender que existe um ser maior que construiu tudo aquilo, porque só da mão do homem não seria possível. E aí ele começa a entender, eu vou passar um fato interessante, uma vez a gente foi para um passeio no Parque da Cantareira. Certo. Aí eu estava lá com os jovens, a gente chama de tropa escoteira, eu estava com mais ou menos 16 jovens, e vieram três crianças de rua pedir dinheiro para comer. Aí os jovens, sem eu falar nada, começaram a tirar das mochilas o próprio lanche deles, suco, bolacha, bolo, e deram para aquelas crianças. Isso me marcou muito. Espírito de solidariedade, né? De ajudar o próximo sempre. De querer ajudar o próximo. Porque isso daí é uma oportunidade ímpar, né? Sim. Que as pessoas têm. E hoje tem crescido, como eu falei no início do programa, o voluntariado, né? Tem crescido bastante, né? As pessoas envolvidas com casas sociais. Inclusive, com certeza, algum desses jovens que iniciou aí no grupo Escoteiro Chavantes, certamente, no início, uma certa rebeldia, né? Já aconteceu uma rebeldia. Depois, gradativamente, ele vai se inserido num contexto social mais, digamos assim, mais aberto, ser mais solidário com relação às outras pessoas, não ser muito o eu, mas sim mais o coletivo. Isso é visto lá? Nós trabalhamos muito o trabalho de equipe. Porque, como eles são divididos em patrulhas escoteiras, dentro da tropa tem as patrulhas escoteiras. E cada um tem a sua função. Ah, dentro da tropa tem as patrulhas escoteiras. Uma tropa escoteira é composta por 32 jovens. Mas quando você fala tropa, para os nossos espectadores entenderem, o que você quer dizer? Então, a tropa é um grupo de 32 jovens. 32. Onde, então, são mistas entre meninas e meninos, dividido em patrulhas de oito crianças. Aí, dentro dessa patrulha, é escolhido um monitor, um submonitor, e aí tem o aguadeiro, o lenhador, o contador de histórias, o gravador de lendas, que vai gravar as lendas da própria patrulha, que vão ser contadas para outros jovens. Nós fazemos no grupo a cápsula do tempo, a cada cinco anos, tiramos foto de quem está no grupo e enterramos. E a cada 15 anos, nós desenterramos. Teve filmes, inclusive, que foram mostrados na televisão sobre a situação de enterrar a cápsula do tempo. Eu tenho um bom exemplo, é até difícil falar, porque é minha filha, mas ela ingressou no grupo com seis anos e meio. Hoje ela está completando 22 anos. Ela é voluntária no grupo, ela já viajou para alguns países, pelo escotismo. Dia 22, agora está embarcando para os Estados Unidos, para participar de um acampamento lá, e faz essa interação. Elas conhecem pessoas do mundo inteiro, porque o escotismo é mundial. E na parte da preservação do meio ambiente? Vocês dão muita ênfase a isso daí, porque os jovens é muito importante, eles começaram desde cedo a criar essa espiritualidade da importância da preservação. Sim. Nós trabalhamos muito com eles, essa conscientização, preservação da água, reutilização, campanhas, nós fazemos campanhas de materiais recicláveis, e procuramos que eles virem multiplicadores dentro das escolas deles. Porque o jovem escoteiro, ele leva essa mensagem no bairro dele, na escola, para que outras crianças que não tenham oportunidade de estar no escotismo, também possam ser multiplicadores. inclusive eu até agradeço aqui o José Carlos, o final de telefone 2969, ele fala aqui, olha que bacana, já fui escoteiro na adolescência, esse hoje, o quão importante foi na minha vida pessoal e profissional, como é raro vermos coisas boas assim na televisão, está nos parabenizando aí, a gente só tem a agradecer, José Carlos, aí pela participação. E, infelizmente, vamos encerrar agora, nosso primeiro bloco, e vamos dar uma paradinha rápida, aí logo na sequência, retornaremos para mostrarmos novos trabalhos também, que são desenvolvidos por policiais militares no serviço voluntário. Até breve. Bom, depois de um breve intervalo, retornamos aí ao programa APM e a Comunidade, uma parceria entre a TV Osasco e o CPM-8. E não se esqueçam de interagir conosco, aí fazendo suas perguntas, através do WhatsApp, que é o 958-93-5075. E temos a grata satisfação agora de estarmos aqui com o cabo PM Flávio Casarotti, de Souza, né? Ele pertence à 2ª Companhia do 36º Batalhão, que abrange a área ali de Taboão da Serra, não é isso? Seja bem-vindo, Casarotti. Obrigado, obrigado. Eu queria, nas suas considerações iniciais aí, você falasse do seu trabalho, do desenvolvimento do seu trabalho voluntariado, que você, eu sei que você faz, foi um dos premiados aí na seleção que teve aí no CPM-8, assim como o Boit, e outros que aqui estarão presentes. Eu queria que você falasse do que você desenvolveu, o que você faz, entendeu? Legal. Desde 2014, eu participo do Projeto Teto, que é uma organização não governamental, que ela promove casas de madeira, casas simples, mas que podem, ela pode transformar a vida de uma família. Eu vou explicar, eu vou deixar isso bem explicadinho. O Projeto Teto foi criado no Chile, em 1997. Era um grupo de jovens que sonhou em tentar minimizar os problemas da sociedade com pessoas que moravam, com famílias que moravam em casas precárias, em situações bem de grande pobreza. E eles idealizaram uma casa que pudesse ser emergencial, uma casa que pudesse tirar aquela família daquela situação inicial, e depois pensar num projeto maior, juntamente com o governo, algo que pudesse dar uma tranquilidade para aquela família e ter uma casa mais, mais duradoura. Da dignidade a pessoa, né? Exatamente, da dignidade. E esse projeto chegou no Brasil. Já está toda a América Latina. E quando chegou no Brasil, eu consegui entrar nesse projeto quando estava na aldeia Tecoá, que fica aos pés do Pico de Jaguá. Isso foi em que ano? 2014. 2014. Exatamente. E esse projeto foi um convite que eu recebi de uns amigos que já participavam do projeto anteriormente. Eu já só tinha visto na TV ou em propagandas esse projeto que eu queria conhecer mais, eu queria saber, participar um pouco desse sonho, da realização desse sonho. E eu fui participar desse projeto na Tecoá, que era, especificamente, eu participei de uma casa que era por uma família indígena. Era o marido, o Márcio, a sua esposa, e suas duas filhinhas. Uma era uma bebê. E quando você chega na casa, você vê aquela situação que eles estão no chão de terra, eles estão... as crianças brincando no chão, mas também dormiam naquela situação. E eu quis participar. Eu queria... Posso melhorar a vida de você de alguma forma? que seja muito simples, mas eles toparam. Você falou com eles, então? Falei. A gente pediu a oportunidade de poder participar da vida deles, de construir algo para eles. Eles não só... O Márcio, não só tão como... topou, como ajudou. Ele participou da construção da casa. Ai, que bacana. E nós propomos voltarmos a partir de um sábado, às sete horas da manhã, para começar. Mas quando nós chegamos lá, ele já estava batendo os pilares da casa. Eu achei superinteressante. ele está participando daquilo como... Participando conosco, fazendo parte daquele processo. E nós construímos aquela casa. Eram quatro pilares de madeira. E nós colocamos o primeiro piso. A proposta é tirar a pessoa direto do chão, para que ela não fique diretamente ali... Em contato com o solo. Em contato com o solo. E nós começamos a construção da casa. E assim ela foi desenvolvendo durante um final de semana. Certo. E quanto tempo demorou para a construção dessa casa? Bom, todo o projeto foi feito para três mil pessoas, mais ou menos. Três mil pessoas. Esse... Como eu fiz para a família, eu fiz uma casa só, durou aquele tempo mesmo. Do sábado, sete horas da manhã, até o domingo, final da tarde. E nós estávamos em oito pessoas participando do projeto, incluindo o Márcio, que é o proprietário da casa. E ao termo do... Eu lembro que ao termo da nossa casa, todos já estavam recebendo as suas casas. Todas as famílias daquela aldeia estavam recebendo a casa. E foi uma festa. Assim, foi muito gratificante. Inclusive, o casal, está até mostrando agora aqui o nosso vídeo, nossos espectadores, ele pode até ver aqui o início da construção da casa. E pode falar. Pode comentar. Essa é a estrutura da casa, que ela já vem com os painéis já medidos, já cortados. E nós temos que alinhar a casa, nós temos que deixar ela numa situação que todo o processo se encaixe, todas as peças se encaixem, e temos que usar bastante prévio, temos que... É pré-fabricada, então. É pré-fabricada, exato. E ela é fornecida, graciosamente, por... São empresas que doam... Empresas que doam. Que doam para o projeto, incentivam o projeto com... Não só com alimentos, enfim, com roupas, mas dão o investimento para a fabricação dessa casa. E quantas famílias tinham nesse local? Olha lá, estão aqui reunidos, né? Eu acredito que tinha muitas famílias, umas 200 famílias, 300, eu não tenho... E aquilo lá embaixo que você está vendo ali, aquele container? Aquele container, que parece um container, é metade da casa. A casa está um pouco mais para a esquerda. Esse é o ritual que eu participei com eles, de iniciação de guerreiro. Conta, conta, conta. Esse ritual, o término do projeto, isso aí são parte de algumas pessoas que participaram do projeto, e eles queriam mostrar para a gente como que era o ritual deles. É uma forma da festa deles. Eles ficaram tão felizes que vamos fazer uma festa para vocês. Queria inserir vocês dentro dos costumes próprios aqui da civilização. Eu fiquei... Eu queria participar. Nós fizemos uma roda e o índio guerreiro, que é geralmente o índio mais rápido da Tecoa, o mais hábil ali, ele chama, ele convoca, ele escolhe alguns guerreiros, alguns participantes, e vem você para cá e nós vamos duelar. O duelo, basicamente, ele tenta te acertar com o armamento dele, desculpa, eu não vou saber os nomes, mas ele tenta te acertar e você tem que desviar. Bom, se você conseguir desviar do guerreiro mais rápido da aldeia, você é considerado um guerreiro também. Eu passei, obviamente. Que maravilha, né? Foi muito gratificante. Eu estou brincando assim, mas foi... É gostoso, quando você participa do ritual deles e o índio fala, você foi aprovado para o nosso ritual, foi muito bacana. A sensação é gostosa, né? A sensação é gostosa. Você está inserido naquele convívio social que é tão primitivo e, ao mesmo tempo, tem tanta história para... Carinho, né? Tem carinho também. Tem carinho. As pessoas são muito unidas. Os índios não... Eles não largam crianças. Um dia eu pensei com a minha esposa, eu quero muito adotar um índio. Eu não sei, eu vou atrás de uma adoção de um índio, porque eu adorei que... Tem uma das fotos ali que eu estou aprendendo Guarani com eles. Guarani. Eu lembro que eu perguntei para eles assim, como que era a ave em Guarani, como que era a fruta, uma fruta específica em Guarani. E aí passou um helicóptero, eu falei, como que é que é helicóptero em Guarani? Eles... Não existe essa palavra em Guarani. Não existe. Mas é muito gostoso. É uma coisa assim que eu não estava... Não fazia ideia de quanto aquilo podia ser gostoso aprender. Olha que bacana. E eu, botando para a adoção, eu queria adotar um índio, só que eu não consegui progredir na adoção de um índio, porque com assistentes sociais, falam para mim, geralmente índios não deixam seus filhos. Eles são muito unidos nessa parte. Que bacana. Não como, infelizmente, a gente costuma ver, hoje em dia, na imprensa, mães, às vezes, abandonando seus próprios filhos, ao bel prazer. Realmente é bastante triste. Apesar de eles viverem em uma comunidade pobre, sem nenhuma condição, mas a solidariedade, o carinho, o amor que ele tem aos filhos é extremamente importante. E tem algo... Está chegando várias perguntas aqui, inclusive. A Ana Lima, ali, o final do telefone. Obrigado, Ana Lima, por participar. 74, 91. Qual o trabalho, né, finito, dos escoteiros para os animais? Isso aqui é dos escoteiros, que nós já respondemos, mas, como anteriormente o Boyd falou, eles também trabalham com relação à proteção, não só da fauna, como também da flora também. E tem aqui uma pergunta, que é engraçado pensar que na região da Grande São Paulo ainda existam índios, e, aliás, carentes. Parabéns pela atitude e como vocês constroem as casas para o índio. Qual a técnica empregada? Como você falou, a técnica é uma casa pré-fabricada, não é isso aí? É. Tem uma instrutora, ela fica, ela é, como uma colaboradora do projeto Teto, mas ela é especializada, recebeu todo o treinamento, então ela fica coordenando a gente, ela fica falando, olha, aqui você precisa colocar os pilares, que nós chamamos de pilotis, então você precisa colocar a um certo nível de profundidade, vocês precisam alinhar, deixar a casa toda certinha, porque não adianta só estar pré-fabricado, se você não alinhar, não fazer a coisa, encaixar, não tem jeito. E muito prego. Eu vi a mulherada que estava falando comigo, eu lembro que eu estava na equipe, só eu e mais um homem. Então a gente, eu falei para um colega meu, nossa, a gente vai ficar com o serviço braçal mais pesado. Não foi isso que aconteceu. Todo mundo teve a mesma carga de serviço braçal, o que eu acho interessante, quando você começa a fazer algo para alguém, você não começa a pedir forças. Você deixa de lado as suas possibilidades. Eu consigo fazer isso, mas quando você consegue, começa a fazer um serviço social, você começa a fazer coisas que você não conseguiria. É ver uma menina, eu lembro que a menina tinha uns 54 quilos, 50 quilos, pegando um pedaço de madeira gigante. Eu falei, você quer ajuda? Ela falou, não precisa. É engraçado. O entusiasmo, a solidariedade em querer ajudar. Exato. Agora, as outras casas também foram construídas, estão sendo construídas ou foi só quantas casas que vocês construíram ali? Olha, eu acredito que foram muitas casas. Eu acredito que 300 casas. Eu preciso, não tenho o número preciso. Mas se nós passarmos pela aldeia Tecoá, ali no pico, aos pés do pico de Jaguá, já é possível ver. Da rua, de longe, você já consegue ver as casas nos padrões do projeto Teto. E a construção foi toda um trabalho comunitário, de um sempre estar ajudando. Foi um trabalho de formiguinha. Todo mundo fez um pedacinho, as casas foram construindo. E, assim, eu sempre digo, quando eu vou incentivar alguém a fazer um serviço social, um trabalho social, eu falo assim, quando você constrói algo para alguém, você está construindo da mesma forma para você mesmo. Então, cada prego que a gente batia lá, eu não falo isso para o clichê, mas realmente, é de fato isso. Cada prego que você bate, cada madeira que você levanta, você está levantando o senso de humanidade dentro de você que é inimaginável. você consegue se sentir mais humano, você consegue se sentir amor, fraternidade, de fato, não só analisar o amor das melhores formas que é poesias, mas materializar aquilo que é tão importante para alguém. É importante, esse sentimento é muito importante, nossos telespectadores certamente estão entendendo e está chegando várias perguntas aí, mas infelizmente, nós vamos ter que dar um breve intervalo novamente e logo em seguida retornaremos, mas só que antes, tem uma pergunta aqui que eu vou me interar agora aqui no intervalo, que pergunta do endereço do grupo Chavantes, qual o horário que podemos fazer a visita ao grupo de escoteiros? Tem pessoas interessadas aqui no projeto do primeiro sargento Boyder? Então eu vou levantar essas informações aqui e logo após o intervalo, com certeza, nós responderemos a nossa telespectadora. Depois desse breve intervalo, nós retornamos aí ao programa APM e a Comunidade e aproveitando o ensejo aqui, respondendo a pergunta da Rosângela Silva, final do telefone 4739, o endereço do grupo Chavantes fica na Avenida Francisco Nóbrega Barbosa, número 58, no bairro Guarapiranga. Repetindo, Francisco Nóbrega Barbosa, número 58, barro Guarapiranga. Mas é interessante, como o próprio Boyder falou aqui, entre no site da UEB, que lá vai ter mais informações mais detalhadas. E aos nossos telespectadores aí, não esqueçam de mandar as suas perguntas, né, ao nosso WhatsApp, com o telefone é 95893 5075. Estamos agora aqui, né, com a presença do policial militar Bispo, né, Davi Bispo de Souza, que é da 2ª Companhia do 33º Batalhão, que pertence àquela região de Carapicuíba. Uma boa tarde, Bispo. e eu queria que você, antes das suas, iniciar a sua fala, desse o trabalho que você desenvolve, o trabalho voluntariado que você faz, um trabalho social, naquela região de Carapicuíba. Boa tarde, meu mandante. Agradeço a oportunidade do CPAM8 e também da TV Osasco de estar aqui e explanar esse trabalho social tão importante para a comunidade, né, levar o bom nome da polícia militar nas ações sociais da sociedade. Pois não, lá vocês trabalham com o que? Com jovens, não é escoteirismo, né? Isso, eu estou 10 anos na polícia militar, em 16 de dezembro de 2012, nós fundamos o Instituto Educacional da Criança e do Adolescente. É uma guarda mirim, onde os jovens, eles vão para lá, são voluntários, e temos duas pilastras, que fundamentam a guarda mirim, que é a diretoria executiva, com a presidência, com os diretores, secretaria e coordenação pedagógica, e também o comando operacional, que é feito por adolescentes, né, que entraram na guarda e foram seguindo o escalonamento de hierarquia e disciplina. Mas que idade que eles entram, que esses jovens começam na guarda mirim? Hoje é dos 10 aos 17 anos. Eles entram, né, para a guarda mirim, lá em Carapicuíba, e podem, dessa forma, desenvolver trabalhos com os pequenos, quando entram, né? Na verdade, a nossa filosofia, como eu sou instrutor do PROERDE, é dar continuidade à prevenção contra as drogas e contra a violência, né? Ah, bispo, você também trabalha no PROERDE. Isso, sou instrutor do PROERDE, nasci em Carapicuíba, acredito na cidade, né? Então, tenho que devolver, de alguma forma, tanta gratidão, tanto respeito que eu tive por aquela cidade, agora, dentro desses projetos sociais. E a guarda mirim, ela vem dar esse objetivo, né? Vem dar essa continuidade nessas ações sociais. Então, esses jovens que entram na guarda mirim, eles têm alguma sede própria? Vocês dão instruções, aulas, palestras? Como funciona, digamos assim, a parte de complementação, de crescimento aos jovens? Como funciona? Tem um espaço na Coab 2, em Carapicuíba, na Rua Uberlândia, 250. Pode repetir. É a Rua Uberlândia, número 250, na Coab 2, em Carapicuíba. Lá, a gente tem a sede, que é um comodato com a Coab de São Paulo, o prefeito de Carapicuíba está viabilizando aí que a gente permaneça neste local. Lá, as crianças vão todos os domingos, das 8 às 13h15. Das 8 às 13h15. Das 8 às 13h15. Todos os domingos? Todos os domingos. Não, só aos domingos, né? Durante a semana, eles têm a participação com lutas, né? Eles fazem aulas de Muay Thai, de capoeira, de dança. Isso é uma complementação em que a comunidade participa durante a semana. Mas os treinamentos de Guarda Mirim são aos domingos, das 8 às 13h15. Ah, então quer dizer que tem também atividades culturais, digamos assim, durante toda a semana? Tem, durante a semana tem também, porque a gente abre ao público, né? Quem não é, quem não tem filhos na Guarda Mirim, a comunidade toda abraça, e vai fazer as aulas de dança e de lutas, né? E você participa também durante a semana, às vezes, quando há um tempo hábil para que você... Sim, eu participo com eles, eu trago a comunidade, falo e dou sempre palestras contra as drogas e contra a violência também. E sempre, os policiais militares, sempre quando podem, vão lá também, tem essa interação com a comunidade. Então, essa filosofia de polícia comunitária, a gente leva realmente para a comunidade e faz essa integração, né? Da polícia militar com a Guarda Mirim, com a sociedade, isso é muito importante. Bispo, maravilha, hein? Você poderia repetir, bispo, aos nossos telespectadores aí, o endereço que é para a comunidade ali da região, da Coab 2, não só da Coab 2, mas das outras Coabs, né? Para que também, digamos assim, copiem, por que não, uma atividade tão maravilhosa como essa aí, desenvolvida por vocês, que sem também em outras Coabs também, que eu acho isso muito importante. Repete o endereço aí para que a comunidade possa estar presente. Você de Carapicuíba, qualquer região, viu, comandante, de Carapicuíba, pode ir lá na Coab 2, na rua Uberlândia, número 250, fica próximo ali ao Hospital Sanatorinhos, em Carapicuíba. Então, pode ir lá, fazer a inscrição, colocar o seu filho dos 10 aos 17 anos. Hoje, a gente tem cerca de 120 jovens lá, dos 10 aos 17. E como chegam esses jovens? Como é que esses jovens já estão indo para lá? Ou conhecendo esse projeto? Ele conhece porque eles usam farda, tem quatro tipos de farda dentro da instituição. E agora, eu tenho que agradecer a Eliana Nogueira e o Amaury Flores, que são bombeiros civis da Braço Forte, que estão com a gente lá, voluntários, e que iniciaram o pelotão de bombeiro mirim. Então, tem cerca de 40 crianças e adolescentes no bombeiro mirim. Essa é uma das fardas. E tem a farda também do COFAR, que é uma farda preta, e a farda operacional também do POI. Então, eles são divididos por pelotões e fazem um trabalho de atividades, educação moral e cívica, eles têm aula de direitos humanos. Inclusive, está sendo mostrado agora, você poderia explicar o que é ali, essa solenidade? Essa foto é uma formatura do PROERDE, em que os integrantes do Instituto Educacional vão fardados e acabam sendo até exemplo para as crianças. Então, assim, esse garoto, é o Bruno Farias, ele foi aluno do PROERDE, e ele volta para as formaturas do PROERDE como exemplo, como com gratidão. Essa é uma campanha contra a exploração sexual infantil, que a gente também está junto com o CMDCA de Carapicuíba, na luta. Essas aí são as crianças das escolas municipais, que participam também dos projetos, das palestras contra as drogas, porque esse mal a gente tem que combater desde pequeno. Com certeza. Não é verdade? Essas aí são as aulas práticas do Amaury Flores, ele que é bombeiro civil junto com a Eliana, da Braço Forte, e eles são voluntários e colocam todas as técnicas necessárias para as crianças e adolescentes saberem, realmente, uma imobilização, é claro que eles não vão fazer isso na rua, mas eles têm toda uma orientação pedagógica. Isso aí é o grupo que a gente tem lá aos finais de semana. Nós falamos sempre que nós somos uma família, uma família construída com valores, com princípios, isso é muito importante. E tudo isso é transmitido a esse jovem? Transmitido. Aulas de educação moral e cívica, os símbolos nacionais são cultuados, assim como o amigo Sargento faz no grupo de escoteiro, a gente também faz lá. toda essa cidadania, a civilidade, está tão esquecido, comandante, hoje para a sociedade a gente canta o hino nacional, a gente cultua os símbolos nacionais. Isso é muito importante, hierarquia e disciplina, sempre com democracia. É o que eu falei, logo no começo do programa, sobre a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamento ao Estado Democrático e Direito. E meus parabéns, hein? Agora, uma situação interessante, os jovens, esses jovens, e aparece muitos jovens também carentes, com a família em situação, digamos assim, de risco. Ocorre, ocorre isso aí. Ocorre de chegar a esses jovens. Vocês recuperam, o termo não seria bem recuperar, mas vocês conseguem enxergar aquele jovem no seu crescimento, na sua maturação espiritual? Isso. O jovem chega para a gente lá, os pais falam assim, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho, ele não tem hora para acordar, ele não quer ir para a escola, ele não quer fazer nada. Então, ele chega um pouquinho sem regras, sem limites. Aí, depois, eles vão desenvolvendo, eles têm acampamento, eles têm aula de paintball, eles têm todo um trabalho para desenvolver isso neles, a responsabilidade. E canalizar essa energia positiva para o lado do... Então, aí o jovem começa a absorver tudo isso e eles querem entrar tanto no bombeiro da polícia militar, no próprio patrulhamento, vão visitar a rota. Então, assim, eles começam a ser inseridos e ter dignidade. Então, eles falam assim, não, eu quero ter uma profissão voltada. E criam valores. Criam valores dentro dele que eles levam isso para a vida. Isso é muito importante. Aí, os pais retornam para a instituição agradecer ao coronel Oliveira, o coronel de Guarda Mirim Oliveira, que é o comandante lá deles. Começam a agradecer todo esse carinho, esse respeito que se tem com os filhos. O coronel Oliveira, que é um coronel de Guarda Mirim, ele recebeu, no dia 10, uma medalha na Assembleia Legislativa do Cinquentenário das Forças de Paz da ONU. Foi reconhecido pelo nosso ex-comandante geral, coronel Camilo, que também é deputado, agora é deputado estadual. Reconheceu as ações do Instituto Educacional. Quero agradecer também o apoio da professora Sônia, a vereadora de Carapicuíba, o Zé Amiguinho, que está sempre com a gente, e do empresário Rogério Polita. Eu sempre falo para eles, se a gente agregar essas pessoas para somar, a gente vai crescer e desenvolver ainda mais esse projeto para não 120 crianças, que a gente sabe que Carapicuíba tem muito mais. A gente quer expandir esse projeto para toda a região, para todo o município de Carapicuíba, que, repito, é um município muito carente, mas também de gente muito responsável, muito acolhedora. Nasci naquela cidade, acredito naquela cidade. E hoje o privilégio de estar na Polícia Militar e fazendo esse trabalho social com os jovens não tem preço. Se eu ganhasse um milhão de reais, comandante, eu acho que não pagaria o preço e a satisfação de pertencer não só à Polícia Militar, mas também de desenvolver esses projetos. É muito gratificante ouvir suas palavras aí, que é interessante aos nossos espectadores ouvi-las, e ver a importância desse trabalho, do crescimento humano que as pessoas que trabalham no desenvolvimento de ações sociais, dentro de um voluntariado. é muito importante. Você cresce espiritualmente, você cresce em todos os aspectos. E venha ao encontro aqui até uma pergunta aqui de nosso telespectador, o Marcos Liss, sinal de telefone 0162, que já foi praticamente respondida aí na nossa conversa, que esta ação social visa tirar crianças carentes da rua. Se vira, tira também. É que nem eu falo, tirar de ambientes perniciosos. perniciosos. Isso é muito importante, a gente colocar eles em atividades sadias para o pleno desenvolvimento. E, nesse contexto, comandante, nós fizemos o seguinte, tanto a diretoria executiva como o comando operacional, nós falamos assim, nós estamos à frente desse trabalho, nós temos que estudar. Por isso, eu fui para a escola, estudei o curso de pedagogia, fiz o curso de pedagogia para entender melhor o desenvolvimento da criança e fui a mais. Fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, porque tem muitas crianças e adolescentes que vêm até nós que têm problemas de aprendizagem, problemas de comportamento, e agora estou na primeira fase do mestrado em psicologia educacional. Então, assim, a gente tem que crescer para poder desenvolver um bom trabalho. O nosso presidente, o Romildo, que ganhou agora as eleições, ele é economista também, uma pessoa que tem seus parentes dentro da guarda, tem vários policiais também que têm filhos dentro da guarda mirim e enaltecem os trabalhos, porque realmente é de grande valia para o desenvolvimento da criança. Então, a gente pode observar que tem um grande enganjamento, então, das pessoas ali do convívio da área de Carapicuíba. Um convívio muito grande, né? Agora, interessante uma coisa que eu ia até te perguntar. E os pais desses jovens? Eles, quando veem a atitude dessas crianças serem modificadas pelas ações sociais que vocês desenvolvem, mostrando a valorização da pessoa, a dignidade, a cidadania, eles vêm depois falar com vocês sobre essa mudança. Além disso, vocês conversam também com esses pais para dar algum tipo de instrução um pouco mais, digamos assim, elaborada para o desenvolvimento desses filhos? Sim, várias atividades acontecem não só com os jovens, mas também com os pais. Por exemplo, nós tivemos o Outubro Rosa, com a digníssima vereadora, professora Sônia, que foi uma atividade lá na sede de treinamento. Então nós trouxemos todas as mães para falar da prevenção ao câncer de mama. E temos também o Novembro Azul para falar para os pais do câncer de próstata. Então a gente envolve a família em todas as nossas ações. Eles estão sempre com a gente. Olha, eu vou falar uma coisa, Bis, que é uma pena, nosso programa praticamente já está encerrando, e é um programa bastante cativante, porque você lidar com o ser humano com o objetivo de ajudá-lo no seu crescimento intelectual e espiritual é muito importante. E a semana que vem certamente nós traremos mais três situações também de policiais militares que trabalham no desenvolvimento de ações sociais como voluntários também. Como hoje nós tivemos aqui a presença do Boide, a presença do Cassarote e também agora do Bispo, eu só tenho a agradecer aí e a semana que vem com certeza estaremos aqui de volta. Eu queria as suas considerações finais, Bispo. Eu aprendi muito no M8 fazendo a diferença nesses projetos e o lema que ficou deste projeto, dessas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto é o seguinte, começou ou não para. Então isso fica para a gente, ficou marcado esse ano e agradeço ao CPA M8, a Polícia Militar, o Comandante do 33 Batalhão e o Capitão Toledo, o Comandante da Segunda, por incentivar essas ações e de promover a solidariedade e a Polícia Comunitária em todos os campos da cidade. Com certeza, começou ou não para, inclusive para a quarta-feira agora, que ela é de tal pessoal aqui da, as pessoas aqui da cidade de Osasco, que também terá uma ação social aí que foi desenvolvida pelo Comandante da 3ª Companhia do 14º Batalhão, o Capitão Keida, que vai ser na sala Osasco também, com a entrega aí de milhões de caixas, alguns mil caixas de leite, de mantimentos aí para instituições. Então, eu quero agradecer a todos os nossos espectadores e até a semana que vem com mais um programa APM e a Comunidade.